Tem a relação ali com a pessoa com sorriso, né? Tu não conhece a pessoa, aí às vezes tu parece de antipático, assim, né? Porque não dá pra ver teu sorriso. Sim. Mas por isso é bom a gente tá velho que vai formando açuguinha, que a pessoa vê que você tá sorrindo. E teve alguém que você conheceu que você era fã? E ficou assim, emocionado? Ah, sim. Já aconteceu. Uma vez, eu vou até contar aqui, cara, a Tata vai lembrar, eu vou contar, eu fiquei muito decepcionado. Se ele estiver assistindo isso um dia, se eu for assistir o João Gordo, cara, eu era fã do João Gordo. Ah, meu Deus, ele vai chegar aqui quebrando tudo. Tomara. Não, eu parei dele seguir em tudo. Parei de seguir em tudo. Por quê? Todas as coisas. Porque eu tava no aeroporto, tava no aeroporto de boa, assim, tal. E eu sou fã da MTV, todo mundo. Todo mundo da MTV, eu sou super fã. Fiquei minha adolescência toda vendo MTV. E aí eu vi o João Gordo. Mas eu fui no impulso, assim, e levantei. João! Berrei no meio do aeroporto. João! João! E aí fui direto, assim, ah, sou seu fã e tal. E eu apertei. Ele olhou com uma cara de desprezo pra mim. Ele deu a mão mole, assim, ó. Fez assim, ó. Eu fiquei tão triste, cara. Eu me senti tão mal. Eu fui pra trás, eu fui voltando de ré. E sentei e fiquei assim. E tinha um outro cara comigo, o brother, meu DJ lá. A gente tava vindo do Rock in Rio. Eu tava todo feliz que tinha cantado. Você tava na emoção, né? Cantado no Rock in Rio. Pá, mó massa. Aí sentei do lado dele. Ele, tá tudo bem, cara. Eu falei, tá. Fiquei mó triste, assim, sem reação. Aí eu peguei a fila... A fila pra entrar no avião. E ele tava sentado aqui. E eu tava aqui, assim. E eu mó puto, assim. Filho da puta. Vou parar de seguir em tudo. Não gosto mais de ti. Aí... Vou xingar muito no turco. Aí eu tava parado, assim, na fila. E aí chegou um fã meu do nada berrando. Mussol, mano! Aí eu falei, ó. Vou provar pra ele como é que trata um fã. E aí, meu mano, tudo certo? Pô, quer tirar foto? Tamo junto e tal. E ele parado ali do lado. Eu junto, tirando foto com o cara. É isso aí, pô. É nóis e tal. E depois disso aí... Aí você pagou os 10S que você prometeu pra esse cara? Paguei. Eu liguei pra um fã. Eu liguei pra um fã. Não, mas foi muita coincidência ter acontecido ali, né? Eu fiquei mó triste, cara. Sério, eu fiquei triste. Imagina a decepção. Mas a gente tem o hábito, assim, entre os comediantes, da gente sempre fazer isso com o outro, quando a gente encontra em algum lugar. Outro dia eu tava passando na rua do Nando Viana e ele tava na rua esperando o Uber. Aí eu tava assim, eu vi, reconheci o aberto. Eu falei, Nando Viana! É legal, né? Não fica na emoção. É maravilhoso, cara. Mas depois disso aí eu fiquei com trauma. Qualquer pessoa famosa, assim, que eu encontro, que eu sou fã, eu não falo mais, cara. Você só cumprimento. Não, eu nem falo, nem vou falar. É mesmo? Eu fiquei com medo de me decepcionar, assim. Tipo assim, pô, eu gostava muito. Eu assistia tudo, todos os programas e tal. Seu coração partiu real, né? Tipo assim, não porque ele não me reconheceu. Eu não falei quem eu era. Tipo, eu sou o Mussol Marana. Eu falei, ô, cara, sou teu fã. E ele olhou com uma cara de, tipo, desprezo. Azar o seu. Azar o seu. Foda-se. Eu já ouvi falar, ah, ele é assim. Mas foda-se que ele é assim. Foda-se. Eu queria um abraço. É, não, não queria nada. Eu só queria, tipo, ó, legal, cara. Pô, valeu aí, obrigado. Um sorrisinho, né? Só o olhar, assim, de tipo... Assim, ó. Tipo assim, parecia que eu tava... Sai daí, seu mendigo, tá? Sai daí, seu lixo. Parecia isso, cara. Eu fiquei mó tristão. Mas você falou que você cantou no Rock in Rio? Foi isso? Cantei, cara, no Rock in Rio. Foi muito bizarro. Foi o quê? 2017? É, foi. Teve um palco de youtubers lá. Eu achei muito que você ia trollar a gente agora, tá? Acho que era mentira? Não, porque ela falou... Você cantou o Rio que você fez? Assim, cantei, mano. Eu tava lá embaixo. Eu tinha certeza que havia... Eu tinha... Não, porque você falou de um jeito... É. Cantei, mano. Cantei. É uma piada. A banda tava no palco e eu era o primeirão ali embaixo, ó. Cantei. Não, não, eu cantei. Foi muito massa. Tinha um palco gigante lá. Foi no ano que o Rodrigo Teaser cantou? Também não. Ele falou que tinha um palco pra youtubers? Foi. Foi nesse? Foi, foi. Que tava o Castanhar e... Foi, foi. Olha aquele ano do Rodrigo. Foi, foi demais, cara. E aí eu comecei, eu levei meu DJ lá e tal. O DJ Monken lá, pô, levamos um tocadíssimo, tudo. Cantamos lá. E o legal que a gente tava cantando e... E tinha um telão gigante que aparecia a minha foto, assim. Parecia, sei lá, é o... A Madonna cantando. Era um palco muito massa. E aí as pessoas iam passando e elas iam parando, assim. Porque elas não conheciam muito bem, né? Não era um show esperado. Era um palco da internet, assim. Mas foi a estrutura tão louca quanto, assim. E aí eu cantando lá e as pessoas iam parando e juntando. Muito legal. Muito massa. E você cantou seus trabalhos autorais ou você misturou? Cantei minhas músicas autorais, só. É? Porque não dá pra cantar as batalhas, né? Não, às vezes você convidou alguém pra batalhar. É, mas é mais difícil pra fazer. Porque eu não faço improviso, né? Ah, não? Eu faço tudo compor. Eu sou compositor. Então, tipo, as batalhas são todas escritas, né? E aí eu levei minhas músicas pra cantar lá. Foi muito legal. Que massa, cara. Essa experiência e ter batalhado com o Bob Esponja, também. Com o Wendell? É, mas foi lá nos meus prêmios Nick, no palco lá. Que foda. Foi muito legal. Eu tenho no meu canal isso. Procurem lá, rapaziada. E aí o Bob Esponja tá no telão gigante. Mentira. E eu tô assim cantando e rimando com ele e a criançada, assim, tal. E no final, chuva de slime em mim, assim. Foi muito legal. Eu não sei se eles chegaram a fazer algum trecho. Não sei se pegaram trecho do episódio, todos os trechos. Mas ficou perfeito. Era eu batalhando com ele no telão. Nossa, aquilo é muito legal. Eles deixaram, botaram o canal depois. Bom, bom. Acho que tem 20 milhão aquela batalha. Muito massa. Que massa, cara. Tá bom, né? 20 milhão. Eu curto muito essa parada de... Tem uma publicidade pra sair, ainda não posso falar o que que é. Que é uma parada, tipo assim, de cultura pop, de desenho. Eu adoro essa parada, assim, de misturar desenho animado com música e tal. Tu lembra de um desenho chamado Fudêncio? Sim. Quando eu falo, ninguém lembra. Fudêncio. Adorava, adorava. Eu gostava até da Liga lá da MTV, que tinha todos os VJs. Os VJs. Tinha até o João Gordo, que era fã e hoje eu não sou mais. Eu deixo bem claro isso. Tem que deixar bem claro. O que aconteceu? Não, deixa bem claro isso. Faz uma batalha com o João Gordo. Ele vai pedir uma foto com você. Vai nada. Ô, tem que rolar a batalha com o João Gordo. Tomara que todos os canais dele que ele vai falir também, que se foda também. Tá muito baguado. Eu fiquei triste mesmo, cara. Pode entrar, João? Vem. Arquivo confidencial, meu. Vem, Jô. Seria maravilhoso. Acho que eu vou chamar o Dado aí. A gente encontrou ele aqui outro dia, ele foi super legal. Então, nos trouxe bolo, tudo. Então. Sério, eu fiquei uma triste. Na minha cara. Eu fiquei assim, sério? O que será que eu fiz? Apertou a nossa mão mó fortão. Não, olhou com desprezo. Falou, crise? Caramba, adoro vocês. Assisto todo dia, ele falou. Ele falou pra gente assim, uma vez eu tava no aeroporto assistindo você e chegou um mala. É, mas sabia, né? Porque eu tava... Vai que eu... Imagina, seria do caralho, né? Seria do caralho. Eu tenho uma história, mas eu vou deixar pra contar num outro podcast que eu vou mais tarde. Acho que na sexta. Ah lá. Que é um bafão aí. Que aconteceu uma história parecida com isso aí. E por que você não vai contar agora? Você tá escolhendo histórias? Não, porque aconteceu naquele podcast. Ah tá, então beleza. A Tata sabe o que eu vou falar. Nossa, eu vi, você é uma lança. Não, que é tipo assim, que eu tava vendo um podcast e o cara falou. Ah, teve um cara que eu chamei pra fazer entrevista e não quis ir. E eu descobri quem era esse cara. Era eu. Vilela? Era no Vilela? Do nada. Ela tipo falou do cara. Não, não era, não era. Não, não. Era um convidado de um programa de podcast. Eu vou deixar pra falar lá. Então, eu tô perguntando se era um podcast do Vilela. Aí ele falou que me chamou pra entrevista. Chamou um cara e depois inventou uma desculpa. Que o cara inventou uma desculpa não ia. Não ia porque ele não queria me entrevistar. E eu fui, eu esperei um momento pra entrevista. Fui lá, reservei meu tempo. Tudo certo, bonitinho. Pô, que legal, vou dar entrevista no programa do cara, que da hora. E aí na hora da entrevista, o cara falou, ah, ele não vem mais. Porque ele tá mal, tá com dor de barriga, sei lá. E você não tava. Não, o cara... Ele deu desculpa por você porque ele não queria mais te levar. Ele falou que ele não. Aí depois eu descobri vendo um podcast. Olha, eu tava vendo um podcast do cara. Falei assim, pô, que legal, o cara fez um podcast, vou ver. Porque eu gostava do cara, né? É o João Gordo. É o plot de... É o João Gordo do podcast. Me olhou com desprezo. Aconteceu essa história aí. Eu tenho certeza que era eu. E agora você vai lá de convidado? Eu quis ser chamado lá só pra saber isso. É só ver tua agenda aqui, onde é que você vai estar essa semana. Não deu pra entender, né? Não, deu, deu, deu. Deu pra entender, sim. Deu. Deu, né? Assim, se ficou alguma parte confusa, é melhor. Porque você acabou de angariar um público fodido pro negócio que você vai contar. Sim. Exatamente. Não tinha pensado nisso, viu? Eu sou a gente arruda do... Cortes do Vênus, esse aqui, pra ele poder divulgar o teaser do programa que ele vai fazer sexta. Ai, cara, mas eu fico... Eu sou uma pessoa legal, assim. Eu sei tratar as pessoas sempre legal. Mas tem gente que, sei lá, parece que nasce ruim, né? Sei lá. Ou ela tá se sentindo ameaçada por algum motivo e ela te trata mal. Eu não entendo isso. Nesse mundo...